No vídeo de hoje a gente vai jogar Rides Republic, então se você quer ver esse vídeo deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora! Bom, vamos criar aqui nosso personagem então, ó! Ele pique, vai ser esse rosto, olho, vamos colocar um olho aqui, ó, azulão, ó, azuladão, que isso rapaz? Um cabelo, deixa esse cabelo assim mesmo, cor do cabelo deixa esse, deixa esse, deixa esse, vamos ver um título. Tiro ligeiro, boa, 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 let's go, let's go, quero ir embora! Ó, rapaziada, montanha, já pensou em te descer de bicicleta dessa montanha, véi? Caraca, isso aí é uma pista de skate ou é uma piscina, mano? Olha que lugar lindo, mané, lindo demais! Tá louco, a Ubisoft original, eita, o maluco já caiu ali, o maluco tomou um rola, acho que morreu, hein, mano? Bora, gente, vamos acelerar, vamos acelerar que eu já tô em último, caraca, eu tô descendo aqui a ladeira abaixo. Tá, já sei qual que é o freio, bora, freio, acelera, caraca, que jogo frenético, moleque, que jogo frenético! Eita, preula! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eita! Mano, eu tô em que posição, véi? Ai, meu céu! Gente! Socorro, vou cair! Caraca, eu troco a câmera? Eu não quero trocar a câmera. Ih, troquei a câmera! Lascou! Lascou, meu Deus do céu! Ai! Ai, 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 ai! Tá, freiei... Não! Meu Deus do céu, véi! Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu, Berg! Beleza, beleza! Gente, deixa o like! Manda manobra! Se liga, que o pai tá online! Eu acho que é bem mais legal você em primeira pessoa, né, que simula mais, véi! Eu tô gostando de primeira pessoa, mané! Vou gostando, tô acelerando, eu acho que eu tô em última, mas tá bom! Bora, bora, bora! Ui! Que isso, cara, de jetpack! Tá preula, mané! Tem skate, tem bike, tem um monte de coisa, mano! Paraquedas! Mano, eu quero muito pegar esse jetpack, véi! Eu quero muito pegar esse jetpack, gente! Cola nesse checkpoint! E não se arrisca! Caraca, eu vou pegar o jetpack! Oh my God! Socorro! Bora, bora! Bora com o impulso, que eu tô com o jetpack! Socorro, mané! Ih, eu tô... Não retrocede, não! Caraca, eu tô com o jetpack! Pelo amor de... Gente, eu tô com o jetpack, véi! Eu tô muito rápido! Não perde o cheque, não! Não perde o cheque! Caraca, andei de jetpack, mané! Eu sou muito louco! Eu sou muito louco! Mano, olha onde a gente tá andando, véi! Ai, não vou bater! Meu Deus do céu! O negócio é frenético, mano! O negócio é frenético! Tem um checkpoint aqui! Vamos lá pegar esse checkpoint! Boa! Ó! Ó! Nossa, passei no lugar mais difícil, mané! Se liga! Uh! Ih, errei o checkpoint! Volta daqui! Volta daqui! E... Ganhei! Ah, é muito online! Chama, meu filho! Olha que... Sensacional! Agora a gente vai... Jet ski... Jet ski não! Como é que chama? Esqui, pô! A gente vai esquiar aqui! Uh! Caraca! Eita! Eita! Nossa, moleque! Chama! Chama que o pai tá on, rapaziada! Chama que o pai tá on! Ó! Bora pro outro jump! 3, 2, 1 e... Pei! 2! Chama! Nossa, eu sou muito bom nesse joguinho, vai! Eu sou muito bom nesse joguinho! Bora pro jumpzão! 3, 2, 1... Foi! Eita, freula! Se liga! 3, 2, 1... Foi! Nossa senhora! Só fui embalado! Terminamos? Show de bola! Olha, então! A gente tá aqui no mundo de Rise Republic! Cadê a bandeira do Brasil, véi? Cadê a bandeira do Brasil? Pô! Não tem brasileiro, rapaz! Tem que ter bandeira do Brasil! Vamos ver aqui! Vamos lá, vamos lá! Falar com a Suki! Ih! Tá, freula! Meu Deus! Toma! Toma, moleque! Bom, seguinte! Terminei de falar com ela ali! Ela tava mostrando que tem uns campeões ali, né? Então, só... Só bora! Vai, libera aí pra mim andar! Quero andar! Ganhei minha recompensa! Bora revelar que tem! Será que ganhei uma bike nova? Carreira de... Ah! Ganhei dinheiro, mano! Eu quero bike nova, véi! Quero bike nova, mané! Novo equipamento... Uma bike nova! Acho que não! Bora, gente! Bora fazer, então... A nossa primeira corridinha... De... Bike, véi! Vamos lá, meu filho! Acelera, acelera! Nossa! Tá no gelo, né, mano? Na neve, rapaz! Aí fica difícil, né? Controlar! Mas a gente vai ganhar isso aqui, véi! Vou ficar em primeira! Não vou ficar em segundão, não, hein? O maluco tombou ali! Que burro! Vamos com qual bike? Esse daqui tem 26 de arrancada... 42 de velocidade... Esse daqui também tem 42... De área... É a mesma coisa! A mesma coisa! Então, vou... Essa daqui, ó! Dois! Um! Partiu, moleque! Eu já não comecei bem, já! Já comecei bem no acelerando! Vou pegar esses caras agora, ó! Se liga! Se liga! Eita! Já bati em um! Já bati em um! Ó o primeiro colocado aqui! Tchau, primeiro colocado! Seu noob! Já passou... Vocês! Caraca, tô muito bom nesse jogo, véi! Tô muito bom nesse jogo também! Que isso, ó! Bora fazer o drift! Bora fazer o drift! Três, dois, um e... Ó! Driftão! Calma! O amigodão é em primeirão! Cama! Agora a gente pode ir pra qualquer caminho aqui? Bora, 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 bora! Bora pegar uma distância dos caras! Bora! E pegamos o cheque! Eita, priula! Foi! Nossa senhora! O pai tá um gênio, rapaz! O pai tá um gênio! Três, dois, um e... Peula! Caraca, fui muito bom, véi! Fui muito bom! Bora, 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 bora! Dá uma arrancada, dá uma arrancada, dá uma arrancada! Boa! Caraca, véi! Gostei do jogo! Putz, quase que eu morri! Gostei do jogo! Três, dois, um e... Eita, eu retrocedi! Sou um burro mesmo! Ih, eu acho que vou morrer, gente! Não morri! Foi quase! Eita, eu tô em primeiro, véi! Tô em primeiro de seis pessoas, ganhei! Ganhei, rapá! Aqui, ó! Tá o bigói, Bel, respeita! Ó! Fiquei em primeiro e terminei com um minuto e trinta! Fui mais rápido! O segundo e o terceiro colocaram e terminaram com oito minutos... Oito segundos, aliás! De diferença! É, moleque! Mas o pai ganhou! Primeirão, rapá! Respeita! Ó! Tem outra corridinha aqui, ó! Os gigantes! Corra pelo cascalho da grande pista florestada de sequios para cruzar a linha de chegada! Então, let's go, né, gente? Let's go! Bora para a próxima corridinha! Que é logo ali na frente! Eu não vou gastar muito fôlego, não! Porque senão depois eu fico cansado e não termino, né? Caraca, o maluco ali de carrinho, velho! Esqueci o nome daquele carrinho, rapaz! Só bora! Só bora, gente! Só bora! Mano, gostei, hein? Que isso, cara? É um pandinha, velho! Boa! Chegamos aqui, então, na corridinha! Só bora que bora! Vou ganhar XP! E eu acho que eu ganhei uma bicicleta nova, hein, mano? Só let's go! Vamos solo com outros jogadores também, né? E olha a bicicletona que a gente vai, velho! Caraca, é de road! Só bora, mano! Que a gente vai pelas montanhas, né? Pela floresta, velho! 3, 2, 1 e... Partiu! Agora eu não esqueci de dar o play, não, rapaz! Bora, bora! Eita, já foram lá para o outro lado, mané! Já foram lá para o outro lado! Véi, se eu ganhar isso aqui, eu sou muito mito! Porque agora tá com outra bike, velho! Ah! Não me bate, não! Esse cara é mó sujo, mano! Me batendo! Vou deixar eles cansar primeiro! Pra depois eu ir, né? Então deixa eles dar uma... Ah, não! Vou ir já! Vou explodir agora! Ih, um já caiu! Ah, que burro! Que burro, velho! Só bora, só bora, gente! Vocês acham que eu vou ganhar? Comente aí que vocês acham que eu vou ganhar essa corridinha aqui, velho! Temos aquele driftão! Vai, vai, vai! Desse dia a gente tem que dar uma arrancada, né? Desse dia a gente dá uma arrancada! Bora! Bora passar o primeiro lugar! Oi, meu querido! Tudo bom? Eu vou te passar, tá? Melhor você tomar cuidado! Nossa, maluco sujo! Que maluco sujo, velho! 3, 2, 1 e... Foi! Nossa! Ai, me atrapalhou! Quase que ele me atrapalha! Atrapalhou porque agora tô... Ih, tô em primeiro! Ah! O que tá acontecendo, velho? Um monte de gente... Tá sendo derrubada, velho! Tá caindo, né? Tudo ruim! Tudo ruim, mano! Ai, tá indo bem de... Ai! Bem demais! Bem demais, mané! Vamos indo, vamos indo! 85% e completo já! A gente vai terminar... Eita! A torcida ali com a gente! Vai, vai, vai! Eu quero ficar em primeiro! Acelera, 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 acelera! Ai, tem um cara aqui! Acelera, acelera, acelera! Não! No final, não! No final, não! No final, não! Vai! Vai! Ai, meu fôlego! Filho da mãe! Filho da mãe! No final, não! No final, o cara me passou, perdi o fôlego, velho! Eu devia ter segurado mais um pouquinho pra mim conseguir passar ele, né? Ah, fiquei em segundão, mano! Ganhei uma bike nova! Só bora! Vamos equipar ela e bora pra nossa próxima corridinha! Eu me classifiquei para o evento Red Bull Rolling Bike! Que é só os melhores! Então, se você quer ver esse vídeo, comente aqui embaixo que eu vou trazer este evento decisivo! Que vai mudar minha carreira! Eu vou... Olha o tanto de gente que tem ali, velho, pra gente competir! Então, se você quer ver esse vídeo, comente aqui que eu vou trazer! Tamo junto! Tchau, tchau, mano! É nóis! Peace!